Desde que a Rosane morreu, eu achei que nunca mais ia amar outra mulher. Eu tinha um medo enorme de amar, de perder, de sofrer de novo tudo que eu sofri quando ela morreu. Mas aí você apareceu. Você me trouxe a vida de volta, Clara. Você me resgatou como um homem. Como pai, eu me sinto seguro ao seu lado. Enfim, valeu a pena ter recomeçado. Você me deu chão. Tudo voltou a funcionar aqui dentro. É isso que eu queria te dizer. Eu quero te dizer que eu te amo. Doutora. E você? O que é que você tem pra me dizer? Soltou do ouvido. Você pode falar. Pedro. O que eu quero te dizer? Você já voltaram, né? Essa cidade é muito pequena. A gente dá uma andadinha e já viu tudo. Não tem muita coisa pra se fazer. Mas eu pensei que você fosse ficar satisfeito em ver os seus filhos e a mim. É claro que eu senti falta dos meus filhos, sim. É porque a Clara ia me dizer uma coisa importante. Né? Fala. O que é que você tem pra me dizer? Depois a gente conversa outra hora. Agora eu tenho que trabalhar. Mas é impressionante. A senhora me atrapalha quando aparece e quando desaparece. É uma mágica incrível. Uma loucura. Olha só o chamego desses meninos com a Clara. Eles te adotaram, minha filha. Filho. Filho, o que é que tá acontecendo com você? Conta pra mim. Hein? Fica calma. Se acalma e conta pra mim o que é que tá acontecendo. Eu vou me convocar, pai. Eu vou sim. Deus do céu. Tô entendendo. O que é que estão fazendo com você? Vocês fizeram alguma coisa com você? Ninguém fez nada comigo, não. Filho, você pode confiar em mim. Alguém fez alguma coisa com você. Foi o Leandro, não foi? Fala pra mim, filho. Não, pai. Ninguém fez nada comigo. Ninguém. Eu só queria que você me desculpasse. Porque eu tô com muita vergonha do que eu fiz com você. Por ter mentido pra você. E por tantas outras coisas, pai. Desculpa por ter bagunçado a sua vida. Desculpa, desculpa. Filho. O que é isso, meu filho? Você não precisa me pedir desculpa. Eu amo você. Quero o melhor pra você. Também te amo, pai. Te amo demais. Não precisa se preocupar comigo, não. É boa ficar bem. Acho que ficar com minha mãe vai ser melhor. Não fique chato, não. Por favor. Filho, se você prefere ficar com a sua mãe, eu respeito a tua vontade, filho. Eu vou ficar com ela. Vai ser melhor pra minha mãe, pra mim e pra todo mundo. do céu. Que repressão é essa aqui agora? O que é, Leymar? Estudante não pode se manifestar agora? A gente não vai assinar nada disso aí, não. Cachoeira sim, interéleca não. Cachoeira sim, interéleca não. Cachoeira sim, interéleca não. O que é o doutor Raul? É que esses jovens são todos reincidentes. Não é a primeira vez que eles desfilam de espíritos em local público. Não é a primeira vez que eu relevei, deixei passar, mas eles estavam avisados. E agora é cana. A gente fica uma manifestação!